A Agência de Desenvolvimento do Vale do Piranga, a Ajevale, lançou neste ano o prêmio Ajevale de Empreendedorismo. E eu vou conversar agora com o Júlio Salles, que é o presidente aqui da Ajevale, que vai dar mais informações para a gente como que as pessoas vão poder participar, para poder concorrer aos prêmios. Mais uma vez, obrigada aqui pela presença na TV Educar. Como que as pessoas vão poder participar desse prêmio? Todo empreendedor que tem uma empresa ou movimenta alguma coisa, algum empreendimento, ele pode participar do prêmio se inscrevendo aqui conosco na Ajevale. As inscrições têm que ser feitas só presencialmente ou podem ser feitas pelo telefone ou pelo site? E até quando essas inscrições podem ser feitas? As inscrições são feitas aqui mesmo na Ajevale, tem que preencher um formulário com todos os dados para que a comissão avaliadora possa examinar e poder fazer a avaliação para a premiação no dia do evento. Quando é que vai ser essa comissão? Quando é que essa comissão melhor vai poder avaliar esses produtos? Enfim, quando é que isso vai acontecer? O que o empreendedor pode esperar desse evento? As inscrições terminam no dia 11 e o evento é no dia 26. Porém, nesse intervalo de tempo, a comissão formada pela diretoria da Ajevale e mais o representante do SEBRAE e da Associação Comercial vão fazer uma análise minuciosa disso, com critérios de avaliação em termos de desempenho, criatividade para que a gente possa avaliar bem o empreendimento, que o objetivo nosso é um incentivo ao empreendedor e aí premiar o primeiro, o segundo e o terceiro colocado. Haverá uma premiação em dinheiro? Sim, o primeiro colocado R$ 2.000, o segundo R$ 1.500 e o terceiro R$ 1.000. Além da divulgação ampla nos meios de comunicação, que todos os participantes vão ter. Então, é interessante se inscrever. Às vezes a pessoa acha que o seu empreendimento é muito simples. Não, não vou entrar, não, não, participe sim, que é bom, vai dar visibilidade para o negócio, que é o objetivo da Ajevale, que é ajudar o empreendedor a tentar melhorar a condição de emprego e renda aqui da nossa região. E para que esse empreendedor possa participar, ele tem que ser cadastrado na ACIP, ele tem que ser cadastrado aqui na Ajevale ou pode ser qualquer empreendedor, desde que ele tenha algum trabalho interessante e criativo para poder divulgar? De forma nenhuma, ele não precisa ser filiado à Ajevale, à ACIP, de jeito nenhum. Aquele empreendedor pequeno mesmo, ou até aquele médio, grande, forte, não importa. O que nós queremos é destacar as boas ideias, destacar o empreendedor de um modo geral, aquele que possa servir de exemplo para outras pessoas na parte de empreendedorismo, que é o que movimenta a nossa região. Então, se nós tivermos mais empreendedores, com certeza vai ter mais emprego para a nossa população. Não tem limite de inscrições? Não tem limite de inscrições. Então, as inscrições já estão abertas, vão fechar dia 11. Então, eu queria até dar uma dica aqui, quem conhece alguém que mexe com alguma coisa, que tem algum empreendimento, que fabrica alguma coisa, produz alguma coisa um pouco diferente dos demais, com criatividade e tudo, indica essa pessoa, peça para que procure a Ajevale aqui, para que ele possa mostrar o seu empreendimento. Ajevale vai ajudar, vai divulgar e, com certeza, independentemente dele ganhar o prêmio ou não, ele vai estar ganhando em participar.